Então vamos lá rapaziada, estou aqui no Insane, lembrando que quem quiser depositar aqui no Insane, usa o cupom SAULO, clica aqui e entra no site, clica em recarga de saldo, o link está aí na descrição, e usa o cupom SAULO, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito, e sempre que você for depositar, você usa o cupom SAULO30, antes de eu depositar novamente, eu venho aqui e uso o cupom SAULO30, por quê? Porque esse cupom vale a cada depósito, se depositou, show, ah, eu quero depositar de novo, você entra no seu perfil e usa o cupom SAULO30 de novo, maravilha? Então vamos lá, recarga de saldo, eu vou depositar aqui pelo cartão de crédito, vou colocar 99 dólar aqui para a gente tentar brincar um pouco. Vamos lá galera, depositei, está aqui a tela aberta, vamos esperar entrar a grana, coloquei 99 dólar por cartão de crédito, já cobrou aqui, já cobrou, opa, foi. Então a gente está aqui com 100 dólares, 100 dólares, a gente pega várias skins de 10, tá ligado? A gente pega exatamente 9 skins de 10, é, 9 skins de 10, só que aí a gente consegue, ainda sobra mais um saldo para a gente pegar mais 9,20 e pouco, pega mais uma dessa daqui e boa. Tá galera, vamos jogar essa daqui até 5 e foda-se. Vamos lá, eu joguei 15 dólar até 5x, se der bom, 15 vezes 5 não deu bom e foda-se, a gente não precisa nem calcular então, né? Mano, eu estou confiando que agora tem grande chance de dar bom, viu? Pelo menos no 2, mandei metade da minha grana, metade da minha grana diretamente no 2x, mano. Show, safe. Conseguimos transformar 50 em 100, vamos lá, clã, vamos meter 20 dólar, vamos confiar que de novo vai dar um 5, será que dá bom? 20 dólar até 5, mano. Nossa, crachou no 1.12. Que merda. Vamos lá, mais 20, mano. A gente colocou 100, estamos com 120, está ok ainda. Patrão AK47, obrigado pelo sub, lindão, chuva de corações nesse chat maravilhoso. Ai, sabia que eu tinha que ter tirado antes, eu estava sentindo que a merda ia dar. Mano, eu vou para a loucura, mano, eu vou para a loucura e dane-se, vamos. 100 dólar até 2 e se der bom é 100 dólar vezes 2, é, 200 dólar vezes 2 de novo, depois 400 vezes 2 de novo e foda-se. Vamos, se for para perder, já perde de uma vez e foda-se, mano, eu não estou nem aí. Caguei. Ok. A gente tem que fingir que a gente não está nem aí para dar bom, né, clã? Mano, falei que ia fazer, vou fazer 200 até 2 de novo e se der bom é vezes 2 de novo e foda-se. Mano, garantimos 400 já, mano. Galera, vou tudo vezes 2? Mano, foi minha promessa, né? Promessa é dívida. É isso, clã. 100 dólar virou 780. É isso, clã. O Insane está insano e olha até quanto foi. Se eu deixasse esses 300 dólar até... 400 dólar, na verdade, até 5, imagina. Olha só, deu doideira, papito. Deu doideira e os caras estão aqui com 10 centavos ainda. Até quanto eles vão deixar? Vamos ver, deu doideira, deu doideira. Vou dar like nos dois aqui. Você é louco. Mas vamos ver quantos dólar nós temos aqui ainda. 686. Vamos deixar aqui, ó. Padrãozinho. Nossa, calma que tá tudo sob controle. 800 já virou 500. Olha. Ai, meu Deus. Quem falou que eu ia ripar tava coberto de razão, irmão. Mano, se eu jogar, ó, 200 aqui, mais 200 aqui, 400. Se isso aqui virar mais 400, fica 600. Se eu jogar mais 400, vira 1000. E é isso que eu quero. Eu quero fazer virar 1000. Então eu vou jogar vezes 2 agora e se der bom é vezes 2 de novo. E é isso e vamos embora. Todo mundo feliz, mano. Vai, site. Faz eu ficar feliz uma vez. Te garanto que eu já te dei muito mais dinheiro do que você vai me dar. É tipo Natal. Eu te dou um presente e você me dá o presente de volta. Vai, site. Vai. Pra todo mundo ficar feliz. Todo mundo ficar alegre. Se der bom agora, todo mundo que tá aqui na minha live vai depositar 1 dólar aqui no site. Todo mundo fica feliz e boa. Vamos. Ó, se der bom agora, todo mundo vai depositar 1 dólar, site. Você vai me dar 1000? Tem 1000 pessoas aqui. A galera vai devolver pra você o dinheiro. Relaxa. Deu bom. Deu bom, galera. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Vender. Fomos pra 986. Eu não vou não. O cara no chat já mandou. Eu não vou devolver nada não, se fuder. Ai, que maldade, cara. Mano, eu vou fazer o seguinte. A gente começou com 100. Transformamos 100 dólares em 1000. A gente conseguiu fazer isso. Mas, ó, o site tá bravo só comigo. Porque deu bom aqui, ó. Com a galera, o site tá bonzinho. Vamos, ó, a prova real pra ver se o site tá bravo comigo ou não. É agora, ó. É que eu não sei, né? Às vezes o site pode estar chateado. Porque, né, eu enganei ele na cara de pau. Falei que todo mundo ia lá depositar um dó, mas ninguém foi. Sei lá, algumas pessoas até podem... Ah, não. O site tá de boa, galera. Ele nem ficou chateado. Ele nem ficou. Ele ficou assim, meio assim, pô. Não foi chateado que ele ficou. Ele ficou, né? Ele achou que ele tinha uma confiança em mim. Ele perdeu a confiança. Pra reconquistar a confiança do site, vai demorar, mano. Então, vamos lá, galera. Vamos tirar essa skin de 1000 dólar. Fica vendo. Vamos ver o que mais vale a pena a gente tirar daqui. Peraí que eu quero mandar 25 dólar até 10x agora. Vou ter que... Só pra devolver um pouco do dinheiro do site pra ele de volta, né? Ih, não deu pra ir 10, mas eu vou 5. Vai, só pra devolver. Devolver. Toma aí. É taxa? Eu tô devolvendo aqui a taxa do site. 25 dólar, suave. É certeza que não vai dar bom, mas fica aí pra ele de presente. Não tem importância, não. Eita que o site tá bonzinho demais. Mano, o site tá muito legal. O site tá tão legal que eu vou dar um dízimo até maior pra ele. Eu dei um dízimo ali pra ele de 35 dólares agora pra ele ficar feliz. Então, isso aqui é o pagamento do programador que tá lá como? Em ação, né? Hum, foi um multibase agora. Não, vamos parar com esses 1.100? Já tá bom, não preciso de mais que isso, não. Deixa eu ver aqui um negócio. Butterfly Doppler. Vamos ver quanto tá valendo essa Butterfly Doppler agora em questão de venda. Ela tá 828 dólar se for vender por dinheiro real na Steam 1.177. Vamos na Butterfly Doppler, galera? Vamos nela, né? Vamos nela, vamos nela. E o que sobrou aqui, 41 dólar, vamos dar de taxa pro programador lá. Podia não ter dado tempo de eu entrar, né? Aí, galera, peguei essa Butterflyzinha aí pra nós. Ó, comprou a skin. Lembrando, quem quiser entrar aqui no Insane, link tá na descrição. Clica aqui em recarga de saldo e usa o cupom SALDO. Sempre entre no Insane pelo meu link pra não ir parar em nenhum site falso, ok? Aí, ó, deu bom aqui, galera. A skin já chegou. Vamos ver como que ela veio. Independente de como ela veio, eu vou pegar. Ó, ela veio Phase 3 Factor New. Accept. Show de bola. Tá ok, não tá feia, não. E é isso, clã. Conseguimos fazer 100 dólares e virar tudo isso. Aparentemente, ela veio mais bonita do que parece. Olha a quantidade de azul no meio. Não sei. Aparentemente, ela veio mais bonita. Eu não sei se isso aqui representa, né? Não, ela veio bem escura. Mas veio com bastante azul no meio até. Ela veio bem escurona mesmo. Phase 3. Veio bonita. É uma faca de mil dólares. Não tem overpay muito isso aqui, não. Não tem muito overpay, não. É isso, galera. Mas a gente conseguiu fazer 100 dólares. 100 dólares dá 600 reais, mais ou menos. A gente transformou em uma faca de 6.572 reais. 6.600 reais. Tá show de bola, né? Tá show de bola. Tchau, tchau. Tchau, tchau.